Olá meninas, eu tô aqui fazendo a interpretação de uma manga morcego, aí eu resolvi dar uma explicação para vocês de como faz essa manga. Ela é muito parecida com a manga japonesa, igual já ensinei para vocês. Eu copiei aqui junto, olha, o molde frente e costa da minha blusinha de malha com manga, o molde base. Eu copiei aqui junto, olha, as costas, essa parte aqui é o ombro das costas e aqui o decote das costas. E aqui a cava, olha, ela é mais para fora, ela é menos curvadinha. Depois eu tenho a curvinha da cava, aqui o ombro e aqui o decote da frente. O resto daqui para baixo é igual frente e costa. Agora eu vou estar puxando aqui para me mostrar para vocês como que eu faço a manga dela. Ela é uma manga que vem da cintura, aqui ó, ela vem da minha cintura e eu vou falar para vocês agora o passo a passo que eu já fiz falando as medidas. Eu saí daqui do meu ombro, da frente e das costas, eu subi um centímetro. Subi um centímetro aqui e um aqui. Depois, pela linha de cima, eu medi a largura que eu quero a minha manga. Daí eu medi daqui do ombro, olha. A gente não mede de lado o decote, mede daqui do finalzinho do ombro. Na minha medida, deu 38 centímetros, né? Dá um pouquinho abaixo do cotovelo, é quase uma 3 quartos, só que vou estar colocando um punho depois. Olha, deu 38. Daí eu coloquei a régua e fiz daqui de cima, olha. Daí eu peguei daqui da pontinha do ombro, olha. Dos dois, da frente, da frente e das costas. E segui com duas retas, olha. Primeiro essa, depois aqui. Eu esquadrei essa linha, olha, e marquei o comprimento do meu punho, que é de 26 centímetros. Eu marquei só a metade, olha. Marquei. Marquei com 13 centímetros. Aqui eu tenho que explicar certinho, olha. Então, eu não marquei nem nessa linha e nem nessa. Porque a metade da minha manga vai ser aqui. Se essa linha vai dobrar nessa, se essa daqui vai costurar nessa, aqui vai ser o meio. Porque as minhas modelagens tem 4 centímetros de queda do ombro. Então, ela é, na parte da frente, ela é 4 centímetros. Medindo lá no ombro. Ela é 4 centímetros aqui, olha. É óbvio que aqui ela vai aumentando a linha. Ela vai crescendo a linha, ela também vai ficando um pouco maior. Mas, então, voltando aqui. Eu vou medir. Eu medir daqui, olha. Desse pontinho, que é o meio. Olha como que eu fiz essa medida, ó. Eu cheguei aqui com 5 centímetros. Coisa que aqui é 4. Daí, eu marquei 2,5. E marquei os 13 daqui pra baixo. Olha, vocês estão vendo que até passou aqui, porque eu faço uma linha sem definição de tamanho. Então, daí eu marquei a área 13 centímetros e fiz uma reta. Fiz uma reta lá na cintura. Olha. Depois marquei a metade. Com a fita, eu vim aqui. Coloquei assim numa reta e marquei. Marquei aqui a metade. Daí, nessa metade, eu subi uma linha de 5 centímetros. Olha como que eu fiz. Com essa reguinha, eu fico mexendo no papel, daí eu tenho que ficar olhando pro vídeo, ver se tá dentro do quadro. Eu saí de curva da minha cintura, passei por esse pontinho, depois eu virei minha régua, assim, e continuei na manga. Então, aqui eu tenho o meu pulo. Aqui eu vou ter uma medida, como eu já expliquei, que aqui vai dobrar pra cá. Eu tenho 13 centímetros. Eu vou passar o molde da frente e cortar em outro papel e recortar as costas nesse mesmo e volto mostrando pra vocês. Porque eu vou tá fazendo um punho pra essa manga e vou tá fazendo o decote canoa. Vocês pedem pra mim fazer a interpretação do decote canoa? Eu vou tá fazendo nessa blusinha aqui. Eu vou tirar o molde e volto mostrando pra vocês. Bem, meninas, então tá aqui meu molde, olha. Eu já tirei a frente e as costas, olha. A frente eu passei num papel limpo e as costas eu recortei, então ele fica dessa forma, olha. É assim mesmo, a parte das costas minha, a manga, é maior. Eu saí com a manga maior porque lá no ombro também ele é maior. Então ele fica assim, olha. Aqui eu tenho a manga e aqui eu tenho o corpo da minha blusinha, que ele começa lá na cintura, olha. Eu vou fazer, deixa eu pôr assim pra vocês, vai ficar melhor, olha. Então é aqui a minha blusinha, é isso daqui, olha. Assim ficou melhor pra mostrar, olha. Aqui a manguinha, olha. Pra vocês entenderem, porque isso gera uma confusão, esse negócio de ombro maior nas costas. Eu vou mostrar aqui no molde base, só que meu molde base tá todo arremendado, tá uma confusão só. Quando eu falo que o meu ombro das costas é maior, vocês vão entender isso vendo nas minhas modelagens que eu fiz aí, tanto pra malha como pra tecido plano. É isso daqui, olha. A minha queda de ombro é 4 centímetros. Eu faço a modelagem lá com dois aqui, olha. E depois eu dobro. Eu dobro dessa forma. Os dois centímetros eu carretiro aqui. E depois eu subo, eu transfiro pra cá. Daí eu não tenho nem na frente aqui. Eu abaixo, eu tenho esse daqui. Esse daqui que seria minhas costas, eu transferi pra cá quando eu dobrei e carretilhei nessa linha. Então, eu fiquei com 4. Só que eu dobrando essa linha na minha cintura, no meu ombro, eu volto a ficar com 2. Então, essa é a queda de ombro. Mas ela, quando ela tá assim, ela tá com 4 centímetros. Quando eu tô com a minha roupa pronta, lá, costuradinha, daí eu tenho 2. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou tá fazendo agora, vou tá fazendo o punho da barra, da manga e fazendo o decote canoa pra mim tá mostrando o molde pra vocês. Bem, meninas, então eu vou tá mostrando pra vocês aqui o decote canoa. A princípio eu tinha, não sei se eu tinha falado, ou eu tinha imaginado que eu ia colocar um punho na manga e na barra. Mas, é, eu mudei de ideia e na manga acho que não vou pôr não. Na barra talvez eu coloque e talvez eu faça ela só com... Só a barra mesmo. Mas na hora da costura eu falo pra vocês o que que eu tô fazendo. Então, eu entrei aqui, olha, esse é o meu decote das costas. Eu entrei aqui, aqui era o meu decote original. Eu entrei aqui 4 centímetros. Marquei aqui. E na minha, aliás, esse daqui, é, tá certo, é o das costas. E aqui, no meio do ombro, eu desci só 2. Olha. Desci 2 centímetros. Agora, eu vou retraçar essa linha com essa minha reguinha. Cuidando pra eu não deixar bico. Pode esquadrar um pouquinho. Como eu já consigo fazer assim, eu já vou direto. Mas é bom... Melhor fazer direito. Esquadro aqui, olha. Esquadro um pedacinho. Isso daqui é pra não dar bico no meio do... Na dobra do tecido depois. E retraço essa... Esse decote. Então, esse é o meu decote canoa. Esse é o das costas. Depois eu recorto ele. Agora eu vou fazer o da frente. Na frente, eu fiz a mesma medida, né? 4 centímetros. E aqui, olha. Aqui eu não vim aqui no decote, não. Eu vim aqui no meu cantinho. Onde desce o meu decote. E marquei... Marquei 4 centímetros também. Porque o decote canoa, ele não é fundo. Ele é bem pertinho do pescoço. Porque senão ele fica estranho. Fica feio. Agora eu faço dessa forma, olha. Eu pego lá naquele pontinho. E esquadro aqui no meio. Deixa eu achar uma... Ó. Esquadro aqui no meio. E faço uma linhazinha. E venho em curva também, ó. Faço isso. E esse é o meu novo decote. Que é o decote canoa. Vou recortar os dois. E pra... Aqui deixa a margem de costura. Pra fazer uma barrinha de 1,5. E o resto todo, deixa 0,5. Meio centímetro só. Esse é o meu decote da frente. E esse... É o meu retraçado... Do decote das costas. Então, vai ser uma blusa com decote canoa. Vou dar uma organizada aqui. Volto mostrando pra vocês. Bem, meninas. Então, eu finalizei aqui. Olha. Eu falei aqui a respeito de barra. Só que aqui na... Na manga é dois centímetros. Se não for colocar um punho. Dois centímetros aqui. Um e meio no decote. E na lateral aqui. 0,5. Ficou assim, então. O decote canoa, olha. Ele fica bem... É... Bem parecido. Eu acho que ficou um e meio. Só mais baixo na frente. Então, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham entendido. Que vocês gostem dessa... Dessa explicação. Dessa aula. E é isso. Agora, vou programar o vídeo da costura. Talvez vocês vão ver o vídeo da costura antes do que o vídeo da modelagem. Não sei ainda. Eu acho que tá sendo melhor colocar o vídeo da costura antes. É isso aí, meninas. Muito obrigada. Beijos. E até mais.